Oi, oi pessoal, cheguei com um vídeo que eu prometi pra vocês dos presentes de Natal Natura ciclo 16, gente, a capa é essa daqui, um negócio bem verão, né, as meninas aqui, ó, bem verão, porque vamos trabalhar os produtos da linha todo dia, acerola e hibisco e manga rosa e água de coco, se eu não tô enganada, é o rosa e o laranja, gente. Mas, vamos falar aqui de presente, gente, e dá uma olhada, né, se vocês acompanham comigo, gente, fica até o final, deixa curtidinha se chegou no vídeo, porque é importante a sua curtida, seu comentário também, se puder, e é isso, gente, tô afastando aqui as coisas que tá no meio. Gente, pra iniciar, vamos ter o presente Natura Una Brilho Palette, R$159,90, gente, vem uma sacolinha mini. Gente, a sacola mudada, tá a coisa mais linda, eu vou mostrar pra vocês no finalzinho do vídeo, ó, esse palette de sombra, uma, né, gente, por R$159,90. E aqui do lado, gente, vamos ter um lápis cajal, uma máscara pra cílios e um batom, gente, esse kit, por R$139,90. Você pode escolher a cor do batom, né, que é o batom Una. E acompanha a sacolinha mini. Tá aqui, gente, é porque eu tenho que ver, pra poder depois mostrar pra vocês, fica meio estranho, mas é assim mesmo. A intenção, gente, é que assim, você de repente não tem a revista, quer saber já o que é que tem de presente de Natal, gente, eu acho que algumas ficam curiosas. Quem não tem a revista em mãos ainda, né, então, é pra isso que eu vim mostrar pra vocês, gente. Até mesmo pra comparar, tem gente, tem consultor que não gosta de passar pedido de Natal, né, Daí ela investe no ciclo anterior, né, nas promoções tipo 14 a 15, né, pra ter aquele estoque pro Natal. Não gosta, né, dos presentes da Natura, diz que são repetitivos, né, diz que são tudo igual aos outros anos. Daí, meninas, você que não tem a revista e pensa meio negativo, pra vocês terem aí uma dúvida, né, De repente, tem algum kit que você se agrada, então, é pra isso que sempre venho trazer o vídeo pra vocês. Aqui, gente, nessa página, vamos ter o Una Brilho Perfume, né, gente, o lançamento. Ele sozinho por R$ 204,90, acompanha a sacola. E ele com um batom, você escolhe a cor do batom, vai sair por R$ 239,90. Todos acompanham a sacolinha, gente, ó. Perfume, Una Brilho, daí você escolhe um desses batom. Você tem a opção de comprar ele sozinho, por um preço, e ele e o batom com um acréscimozinho claro, que é referente ao batom. Aqui vamos ter o kit essencial masculino, gente, perfume, shampoo, cabelo, corpo e barba, e um del corporal. Uma caixa, vem uma caixa linda, tamanho G. Esse presente, gente, por R$ 204,90. Tomara que esteja na imbatível, que eu vou pedir esse presente. Com certeza, tô zerada de perfume, é essencial, tô sem nada. Esse aqui eu ainda tenho os refil, comprei muito, então, ainda tenho o refil. Aqui, dessa outra página, gente, vamos ter o presente essencial exclusivo feminino. Vem o perfume, o desodorante hidratante 100ml, e um sabonete líquido 100ml, e uma linda caixa, pra colocar o presente, claro, por R$ 204,90. Tá aqui o kitzinho, tá aqui os produtos, e você tem a sugestão de comprar esses três, perfume, hidratante e sabonete, e mais um produtinho pra cabelo, gente. Lindo, 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 ó, é um... é no formatozinho do perfume. A gente tá aqui, ó, é no formatozinho do perfume, bem pequenininho, e é um produto pra cabelo, daí acrescenta aí o valor. Vai sair por R$ 234,90. Perfume, sabonete, hidratante, e o perfumezinho de cabelo, gente. Lindo, 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 mas eu gostaria mais que fosse o perfume mesmo. O produto de cabelo, não sei se vai ser tão vendável ou não, né? Mas, quem é, quem sou eu pra dizer o que é certo e o que não é, né? Aqui, gente, nessa página, vamos ter o presente Ecos Castanha, que vem uma polpa pras mãos, 75g, uma polpa hidratante para o corpo, 100g, e um sabonete líquido cremoso para o corpo, 100ml. E já vem uma caixa linda da Ecos mesmo, viu, gente? Então, ó, vem nessa caixa os produtos por R$ 99,90. Aqui nessa página vamos ter o presente Ecos Rio Festa por R$ 129,90. Vai na sacolinha marronzinha mesmo, ó, da Natura. Tá aqui o perfume e vai na sacolinha, acredito que é a sacolinha PP. Aqui, gente, vamos ter uma sugestão de presente para quem quer só aquela lembrancinha, né? Para quem tem venda só de lembrancinha, é uma caixa de sabonete Feliz Dia com 4 unidades por R$ 27,60. Gente, eu acho que compensa comprar essa lembrancinha, né? Que é uma lembrancinha, acho que é um dos presentes mais baratos de Natal, Natura. É esse aqui, lindo, lindo, lindo. Tem um sabonete que é decoradinho, ó, tem as letrinhas aqui, uns palavrinhas. A caixinha tem uma alça. E aqui, esse não acompanha a sacola, não. É só o sabonete mesmo, viu, gente? Nesse lado, vamos ter o presente Ilia tradicional, gente, que é novidade. Vem um perfumezinho, vocês sabem que é 50ml. E vem o Boris Flash do Ilia tradicional, 200ml. Acompanham a sacola P. Por R$ 169,90. Tá aqui, gente, ó. R$ 169,90. Ideal, gente, isso aqui, ó, pra vender separados. Aí eu vou investir em presente do Natal, gente, mas não é com intuição de vender o kitzinho. E nem negócio de vender pro Natal, não. Eu vou vender, se eu puder, eu vou vender antes, gente. Tem gente que compra só isso aqui, tem gente que compra só o perfume. E assim vai, gente. A gente tem que ir pelejando. Aí, com as vendas, né, gente? Tem que ir se virando do jeito que pode. Mas os negócios de venda não tá tão fácil, né? Não tá tão... Pelo menos pra mim não tá essas coisas de venda. E depois que eu fizer as compras de Natal e chegar, eu já vou logo oferecendo. Posto nos status. Posto... Não vou nem dizer que já é presente de Natal. Porque se for em outubro ainda, eu não vou postar já fazendo propaganda de Natal. Eu vou vender os produtos aí, ó. Pro dia a dia mesmo, pra presente, sem ser de Natal, né, gente? Aqui vou ter o kit. Vamos ter, né, o kit Kayak, gente. Que é o perfume e o hidratante 300ml. O perfume é 100ml. Tá por... 164,90 e vem a sacolinha nova, gente. Que é uma sacolinha laranja. E vem um lacinho de setinho. Vem uma fitinha pra nós fazer o lacinho, ó. Pra ajeitar. Acho que vem um papel seda também. Nesse kit eu não vou investir, gente. Porque eu já tenho bem 5 o perfume desse aqui. Com o hidratantezinho 100ml e o sabonete líquido. Então, eu não vou investir nesse presente. Kit do Kayak tradicional, gente. Isso aqui é um kit tá bem repetido, bem igual, né? Perfunda corporal e produto de barba. Por 164,90. Acompanha a sacolinha aqui. Acredito que seja a M. E se você quiser o perfume sozinho, ó. Outra sugestão, você comprar o perfume sozinho por R$ 109,90. É repetido. Mas eu tenho venda pra eles. E eu acredito que eu vou investir nesse presente aqui. Porque eu tenho que olhar pro meu estoque. Eu tô com pouco perfume essencial. Deu corporal eu tenho... Só o refiozinho que eu até mostrei na caixa esses dias pra vocês. Produto de barba não me interessa. Mas se compensar mais comprar o kit daqui o perfume sozinho. Eu vou investir no kit que dá pra eu vender desmembrado, né, gente? Aqui outra sugestão de Kayak, que é o perfumezinho pequeno. E dois... Um shampoo 50ml. E um gel 50g, gente. Isso aqui é ideal pra fazer lembrancinha. Tá? Por R$ 99,90. Ideal, gente. Pra você fazer lembrancinha, ó. Se comprar muitos desse kit, né, bota o perfumezinho com um produto desse. Bota um perfume com outro produto. E assim vai, né, gente? Por R$ 99,90. Acredito que eu não vá pedir ele, não. Nesse outro lado, gente, vamos ter o kit de algodão. Hidratante, sabonete, boro splash 200ml. E uma bolsa, né, gente? Uma necessaire. Por R$ 169,90. E vem a sacola marronzinha aqui da Natura. E aqui outra sugestão. Boro splash hidratante. E a caixa de sabonete. Por R$ 119,90. Se vinha na imbatível, eu vou preferir. Dependendo, eu acho que nunca vem com a necessaire na imbatível. Aí se vinha esse aqui, eu vou comprar só o kitzinho mesmo. Não vou comprar com a necessaire, não, gente. E mesmo que não tenha na imbatível, gente. O kit com a necessaire. Eu vou investir no kit sozinho. Um pouquinho, porque a diferença de preço, gente, é... R$ 50,00. E essa necessaire vai sair. Porque o kit tá por R$ 119,90. Os três produtos. Aqui acrescentando a necessaire, vai para R$ 169,90. Então, praticamente R$ 50,00. Mais ou menos isso, devido a necessaire. E eu não invisto num kit que tem acessório, gente. Deixa muito encarecido o presente. E sem falar, gente, que a gente consegue esses acessórios no centro da nossa cidade. Ou até mesmo, daqui uns tempos, vai vir no emporo, num preço bem melhor. Esses, às vezes, esses produtos, desses acessórios que vêm nos kits. Aqui, outra sugestão de lembrancinha, gente. Vem um creme para o corpo 100ml da linha Tamar e Canela. Um creme para as mãos 50ml. Um sabonete em barra. E uma caixa envelope por R$ 49,90. Gente, é uma lembrancinha, né? Esses três produtos em uma caixinha envelope por R$ 49,90. Aqui, mais uma sugestão. Um creme para as mãos 50ml, também Tamar e Canela. E um sabonete e uma caixinha envelope por R$ 29,90. Tá aí, duas sugestões com os produtinhos do Tamar e Canela. Para você, consultora, que deseja ir vender lembrancinha, né? Se você tem muita venda de lembrancinhas, eu acho que esse tipo aí de presente é ideal para comprar. Para fazer lembrancinha. Aqui, vamos ter o presente Humor Próprio. Uma coisa que também está bem repetido, né? O negócio do Humor Próprio. O kit do Humor Próprio. Perfume Del Corporal e uma geleia desodorante hidratante corporal perfumada. Por R$ 154,90. Vem a sacolinha laranja, gente. A nova sacolinha natura. Não está tendo a opção de vir só o perfume, não. Porque podia ter, né? Mas não tem, não. Aqui, um presente infantil, gente. A colônia naturep, que pega uma caixa de sabonete em formato de folhinha, três unidades. Uma lancheira térmica e uma sacola por R$ 154,90. Todos esses itens por R$ 154,90. E mais uma sugestão. É a colônia pig, pega. E uma caixa de sabonete, três folhinhas e uma sacola por R$ 94,90. Aqui, o presente Natura Homem, gente. O perfume 100ml. O hidratante para as mãos 50ml. Um desodorante hidratante para o corpo 100ml. Por R$ 164,90. É interessante, gente. Mas eu não tenho venda para esses produtos. Eu não sei se eu devo pedir o kit aí por R$ 164,90. Vem a linda caixa, gente. Porque eu estou muito a fim de pegar essas caixas, ó. Para colocar meus presentes de Natal. Me apaixonei por essas caixas. Eu sou capaz de pedir o presente só mesmo para ganhar as caixas. Bonitas caixas. Aqui vamos ter o presente Andiroba, gente. Um óleo trifásico, né. Um hidratante 400ml. Um sabonete em barra. E uma bolsa. Aí vem a sacola para embalar. Tudo isso por R$ 199,90, gente. Todos esses produtos por R$ 199,90. E mais uma sugestão aqui, que é o hidratante 400ml e o óleo e o sabonete. Por R$ 109,90. Então, gente, faça as contas. Aqui está saindo praticamente por R$ 110,00, né. Os três produtos. Hidratante, óleo e sabonete. E aqui devido a bolsa, né. Aumentou praticamente R$ 90,00. A bolsa é bonita, viu, gente. Aí, ó. Acompanha a sacola aí. M. Uma sacola que acompanha a sacola M. E os três produtos que acompanham a sacola P. Aqui o presente mamãe e bebê, gente. Água de colônia, 100ml. Um shampoo 100ml. Um condicionador 50ml. Uma caixa de sabonete, duas unidades. E uma sacola P. Por R$ 109,90. Lindo o presente, gente. Achei barato. Tomara que venha na imbatível. Eu tô pedindo aí. Porque esses produtos de bebê é sempre bom a gente ter, né. Mas o pior que se vier na imbatível, gente. Eles exigem que a gente compre bem cinco kit. Pra poder ficar, né. Na imbatível que o nível agora sendo diamante. Aumentou, assim. Eu percebi que aumentou a quantidade de kit que a gente tem que comprar. Quando era ouro, era uma quantidade. Passando pra diamante agora, aumentou. Aqui o presente Luna Radiante, gente. O perfume 75ml. Óleo 150ml. É exclusivo, né, gente. Esse óleo. Porque eu não tinha visto ainda, não. Vem uma sacola P. Por R$ 159,90. Esse perfume é ótimo. É docinho, né. Tá aí o presente todo. Por R$ 159,90. Acompanha a sacolinha laranja. Aqui vamos ter o presente caiaque sonar. O masculino e o feminino. R$ 119,90 cada. E cada um vem a sacolinha, ó. Pra acompanhar a sacolinha. Pra caso você, consultora, for vender pra presente. Não sei se eu vou investir nesse caiaque novo. Mas talvez sim, né. Porque é uma novidade, né. E aí a gente já tem a... Como é que diz? Tem o... Uma coisa pra dizer pro cliente, né. Já tem uma... Tô sabendo dizer a palavra aqui. Argumento. Já tem um argumento pra dizer pro cliente. Que é um lançamento. A gente já começa dizendo que é um lançamento. Aí já vai empolgar o cliente pra ele comprar. Aqui, gente. Um trio de perfume. Vem o caiaque. Aliás, trio de miniatura. Miniatura do caiaque. Miniatura do essencial. E do Natura Homem. Gente, a cor mais linda. É por R$199,90. Acho que não vem na imbatível. Eu acho caro. Eu não vou pedir, não. Mas muito lindinha. Dizer o que é. Muito lindinha. E tudo isso, gente. Vem numa linda caixa, viu? Vem nessa linda caixa aqui. Tudo por R$199,90. Presente masculino. Aqui, gente. As miniaturas dos femininos. Que vem o Luninha, né. Luninha, 25ml. O essencial, 25ml. E o meu primeiro humor, 25ml. Vem também numa linda caixa. Muito lindo, gente. Pra presentear. Mas meu dinheiro não dá pra comprar. Esses presentes, não. Eu invisto só nos imbatíveis. E é nos presentes. É nos tradicionais mesmo. É naqueles presentes básicos. Que se eu não vender no Natal. Eu vendo em outra data. É nisso que eu invisto. Eu não invisto em presente diferente. Em coisas. Só porque é bonitinha. Gente, eu falei. O preço também é R$200,00. E isso aqui. Também R$200,00. Cada triozinho de miniatura. Natura. Aqui, gente. Diferente, né. Veio um kit de shampoo. Lumina. Reconstrução. Que vem o shampoo 200ml. 300ml. Condicionador 300ml. E uma máscara potencializadora. 220ml. E uma caixa, gente. Por R$99,90. É um presente diferente, né, gente. Pra quem quer presentear aí. Pra pessoa cuidar aí dos cabelos. Pra quem tem que... Eu acho que esse presente aí... Eu não sei não, viu. Se eu comprar, é pro estoque. Pra vender pro dia a dia. Mas pra indicar pra presente. Um kit de shampoo. É, né. Não sei não. Kit cresca, gente. Perfume. 100ml. Desodorante hidratante. E um sabonete líquido. O sabonete e o hidratante, gente. 725ml. Acompanha a sacola P. Esse presente, gente. Por R$134,90. Lindo. Tomara que venha na imbatível. Lindo pra fazer kit, né, gente. Colocar esses dois produtinhos com outra coisa. Ou então um produto desse com sabonete nas caixinhas de visor. Fica lindo, né. R$134,90. E a fragrância é ótima. Vem na sacolinha P. A laranja mesmo. Aqui, gente, outra opção de presente. É o presente Águas Carambola. Que é a colônia 170ml. O hidratante 150ml. E uma sacola P. Por R$94,90. Gente, é nova, né, essa colônia. Essa fragrância. Carambola. Não tinha visto falar, não. É bonito. Não sei a fragrância. Aqui, mais uma sugestão, gente, que é o sabonete Zeco sortido. Caixa com quatro sabonetes por R$39,90. Ainda fico com os sabonetes todo dia, gente. Os sabonetes é um pouquinho caro. Os da linha todo dia, eu mostrei nas tardes, 27 e pouco, né. Aqui é R$40,00. R$40,00. Quatro sabonetes. Mas também são maiorzinhos, viu. 100ml cada. Cara, sabonete. Aqui, gente, presente humor A2. Também tá enjoado de ver o presente humor A2. Mais diferente veio a miniatura. Veio o perfume 75ml. A miniatura 25ml do perfume. E um champuzinho. Três em um. Bom também pra desmembrar, né, gente. Tomara que venha na imbatível. Que eu vou te contar que pra presente eu indicaria o perfume e o shampoo. Pronto, já tá de bom tamanho. Não indico dois perfumes, não. Não sei. Porque dois perfumes, né, gente. O pessoal gosta de economizar. O pessoal gosta de presente em conta. E o perfume com o shampoo já vai agradar muito. Então, esse presente é ideal pra desmembrar, pessoal. Meninas, né. Aí, o perfumezinho sobra, você já coloca com sabonete. De repente, você tem sabonete do humor A2. Coloca com essa miniaturazinha. Fica lindo, gente. Na caixinha de visor, né. Então, o presente humor A2 por R$154,90. Aqui, gente, um presente todo dia. Cereja e avelã. Colônia, 200ml. Hidratante, 200ml. E um sabonete. A sacola P acompanha. Por R$89,90. Talvez venha na imbatível, né. Tá aí o kit do cereja e avelã. Por R$89,90. Sempre em conta. Os presentes da linha todo dia. Tá aí. Eu aposto mais nesses aqui. De que aqueles que eu mostrei pra trás. Aquelas lembrancinhas. São mais esses aqui, gente. Gosto. Oferecer produtinho maior. Às vezes, aqui, ó. Esse presente maiorzinho. Sai quase o preço parecido com os presentezinhos. Quando eram aquelas lembrancinhas. Dependendo aí do jeito que você faça. Gente, aqui vamos ter outra sugestão de presente. Que é o trio de desodorante corporal, gente. Vem o humor roso. O meu primeiro humor. Deixa eu ler aqui que eu não... É meu primeiro humor. Humor próprio. E beijo de humor, gente. Que é novidade. Cada um é 100ml. Acompanha a sacola P com laço. Pô, R$84,90, gente. Ó. Esse presente. Esse tipo de presente. Já teve de vir aí. Acho que foi por dia dos pais. O trio, né. De desodorante. Acho que ele não sai pra presente. Pelo menos, me baseou aqui por mim. Não sai pra presente. A gente tem que desmembrar. Coloca um perfume com dois sabonetezinhos na caixa de visor, né. Um perfume não, um del corporal. E daí é que vai sair. Mas os três, os três del corporal. Dificilmente vai sair, gente. Aí, ó. Tá por R$84,90. Você divide. R$84,90 por três. Vê por quanto você deve vender cada del corporal. E se for colocar com sabonete. Você coloca o preço do sabonete. Se for colocar na embalagem, também cobra o valor da embalagem. E assim vai. Apresentatura todo dia. Trio corporal. É um kit, gente, de hidratante para o corpo. Três unidades. Um avelã em cassis. Um nó expressão em cacau. E um agudão. Cada um 100 ml. Por R$59,90. Quer dizer, gente, que cada um vai sair por... Por R$20,00 praticamente, né. Também legal pra desmembrar, né. Bem bonitinho. O preço tá mais ou menos, mas eu ainda prefiro investir nos de 200 ml. Nos hidratante 200 ml. Mas esse aqui tá bom o preço. R$20,00 cada um. Aí é com cada um, né. Cada consultora vai ver aí. Eu tenho minha opinião sobre os produtos. Você tem a sua, né, gente. Eu tô apenas mostrando. E dizendo assim, é mais ou menos como eu vou fazer. Com a forma que eu trabalho. Aqui vamos ter um presente, gente. De maquiagem da linha Faces. Que é um batom tinte. Um batom colo. E uma caixa personalizada. Por R$49,90. Então, cada batom sai mais ou menos por R$25,00, né, pessoal. É legal pra presentear, né, aí no final do ano. Aqui, ó. Os dois batom. E vem uma caixinha. Aqui outra sugestão, gente. Presente todo dia. Framboesa e pimenta vermelha. Sabe o que vem desse presente? Um sabonete líquido 100ml. Um creme desodorante para o corpo 100ml. E vem uma caixa envelope. Os dois produtinhos, gente. Na caixa envelope. Por R$39,90. Cada hidratante vai sair por R$20,00, gente. R$20,00. Mas, você pode desmembrar. Colocar com sabonete. Não que um é sabonete líquido, né. Pelo menos hidratante. Você pode colocar com sabonete. Pode desmembrar, eu quero dizer, gente. Mas, fica bonito também pra lembrancinha, né. O sabonete hidratante. Quem ganhar vai gostar, viu. Vamos ter aqui nessa página, gente. Nossa, como já tá engrado o vídeo. O presente biografia. Vem o perfume 100ml. A colônia pequena. 25ml. E o sabonete líquido. E vem uma caixa verde, gente. Aquela caixa antiga, né. Que essa caixa já é antiga. Esse presente por R$164,90. Um presente também bom de desmembrar, né, pessoal. Oferece ao cliente esses dois produtos. Bota um perfumezinho com outra coisa pra fazer. Voltei aqui, pessoal. Eu tava no presente biografia. Dizendo que era legal desmembrar também, né. Por R$164,90, tá. O kit biografia feminina. Agora vamos falar do kit biografia masculino, gente. O vídeo tá alto, tá cumprido, viu. Perfume. Miniatura do perfume. Um sabonete R$164,90. O biografia masculino. Vem a famosa caixinha verde, né, gente. Que a gente já tá acostumado a ver essa caixinha. Presente serve amêndoas de flor de ameixa. O óleo corporal 200ml. E o hidratante 300ml. Por R$104,90, gente. Vem a caixinha verde. Que você, consultora aí, já conhece. Presente pitanga preta, gente. Ecos pitanga preta. Um hidratante 200ml. E um creme mão. Uma polpa, né. 40g. Por R$64,90, gente. E vem uma caixa envelope, né. Ó, tá aqui. Presente pitanga preta. Ai, tá um vento aqui. Tomara que o celular não caia. Estamos finalizando aqui, já, gente. Bem rapidinho aqui. Presente creme pra ver, gente. Uma linda frasqueira dupla. Por R$71,90. Olha que linda, gente. Olha a estampa dessa frasqueira. Por R$71,90. Aqui vamos ter um presentezinho. Uma lembrancinha. Natura Ecos. Monde sua fragrância. Por R$35,90, gente. Você pega um cremezinho de mão. Peraí, deixa eu ver se eu enxergo. Você escolhe um cremezinho de mão. E escolhe um sabonete. Maracujá ou castanha. Então, gente, o kitzinho por R$35,90. Lindinho, né, gente. O preço é esse mesmo. E os produtos da linha Ecos. São bem carinho. E por último, gente. Vamos ter... Outra sugestãozinha. Ah, não, gente. É a mesma coisa. Eu pensava que era outra sugestão. Não lembrancinha. Mas é o cremezinho de mão. E um sabonete. E aqui a sacolinha. Por R$35,90. Aí tem duas. Voltei aqui, pessoal. Eu tive que parar o vídeo. Mas eu tava aqui, ó. Falando desse produtinho. Gente, o celular tá descarregando. Eu tive que botar o carregador. Daí agora eu tô segurando. Mas tô finalizando o vídeo. Aqui, gente, ó. E somente as sacolas. Mostra pra vocês a sacolinha. Que são lançamento, ó. Natura. Sacolinha nova. Tem a Mini, a P, a PP, a M, né, gente. São quatro tamanhos. Ela vem com lacinho de cetim, gente. Que a gente mesmo coloca. E vem o papelzinho de cida. Aqui tá dizendo que é pra nós comprar, gente. Mas a gente sabe que comprando os presentes. Cada presente acompanha a sacola ou caixa, né, gente. E é muito bom pra nós que ganha a embalagem de brinde. Então, gente, o vídeo foi esse. Desculpa aí qualquer erro. Qualquer imprevisto. Eu tive que parar aí umas três vezes. Ó, gente. Aqui as caixas que não mostrei, ó. Também pra comprar. Os preços delas são... Vinte e seis reais. Tem de oito. Tem de seis. E tem de cinco reais. Vinte e seis, gente. Essa embalagem aqui redonda. É um pouquinho cara. Aí tá aí. Vocês vão vendo o valor aí, gente. Só encerrar aqui o vídeo pra vocês, gente. Pedir pra vocês assistirem até o final. Já deixar a curtidinha na hora que começar a assistir, gente. É demorado o vídeo, mas vale a pena assistir pra você ficar sabendo de todos os preços dos presentes de Natal Natura. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.